Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Ateliê. Se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês cinco dicas de como divulgar o seu artesanato. Espero que vocês gostem e se você quiser saber tudinho, continue conferindo esse vídeo até o final. Se você gosta desses vídeos que eu estou gravando, mais de bate-papo, dicas, deixe sua curtida, um comentário. E se ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque dessa forma vocês não perderão nenhuma notificação aqui do canal de vídeo novo postado, novidades, combinado? Para que ficasse mais fácil para vocês entenderem, pessoal, eu dividi em cinco dicas, cinco tópicos e vou explicar detalhadamente como vocês conseguirão divulgar melhor o seu artesanato. Então, vamos começar com a dica de número um. Fale ou mostre para conhecidos os seus artesanatos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Não adianta nada vocês ficarem numa salinha ou no seu ateliêzinho só pintando, pintando, pintando e ninguém sabe o que você faz. Às vezes, o seu vizinho, um amigo, um parente não tem ideia das artes maravilhosas que você está fazendo. Então, mostre para essas pessoas. Vocês podem, de repente, falar, olha, eu estou agora fazendo artesanato como hobby ou como uma rendinha extra ou quero ser artesã como profissão de tempo integral. Então, fale para as pessoas e não só falem, mostrem as peças. Se vocês tiverem a oportunidade, de repente, para um vizinho, uma pessoa próxima, leve a peça na casa da pessoa, mostre. Ou, quando a pessoa vier na sua casa, mostre para a pessoa. Tenha orgulho do que você faz. Não fale simplesmente, ah, eu faço artesanato, ou ah, eu pinto caixinhas, eu pinto plaquinhas. Falem de uma forma com mais certeza, mais amor. Vocês podem falar, por exemplo, olha, eu faço presentes personalizados, ou eu faço peças decorativas para casa. Então, dê mais valor ao que você faz, porque, consequentemente, as pessoas também retornarão com valor no seu trabalho. Dica de número 2. Presentei as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você está começando no artesanato. Então, para que você tenha encomendas, para que você divulgue melhor as suas peças, nada melhor do que presentear as pessoas que nós gostamos. Vocês podem, por exemplo, em datas especiais como aniversário, dia das mães, dia dos pais, namorados, dar de presente aquilo que você faz. Vamos supor, dia das mães, ah, eu fiz uma caixinha, eu tenho até uma aqui de exemplo que tem videoaula aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês aqui no card. Eu acho que é desse lado, eu acho que é desse lado aqui, acho que agora eu estou acertando. Fiz essa caixinha de batom e, de repente, minha mãe ou uma melhor amiga ama batom. Está aí uma ótima oportunidade para presentear. É através de alguns presentes que vocês também têm a divulgação indireta do seu trabalho. Por exemplo, eu dei essa caixinha de batom de presente para uma amiga. E essa amiga recebe visitas na casa dela, de repente ela pode mostrar para outras amigas. E aí a pessoa pode se interessar cada vez mais e até encomendar no futuro. Então, essa é a minha segunda dica. Presentei pessoas que, futuramente, vocês podem até ter encomendas por conta desses presentes, tá? Não estou querendo dizer aqui que vocês têm que focar só nisso para vender, vender, vender. Não. Quando nós fazemos coisas com carinho, com amor e presenteamos, o que a gente vai ter de retorno só pode ser coisa boa. Não é verdade? Então, essa é a minha segunda dica. Dica de número 3. Ai, Pamela, mas eu não tenho uma câmera fotográfica profissional, eu não sei tirar fotos profissionais, eu tenho só um celular. Gente, é isso mesmo que vocês precisam. Eu não estou dizendo aqui que vocês precisam ter uma máquina fotográfica profissional ou saberem mexer em programas de edição de imagens, como Photoshop, enfim, nada disso. O que eu quero dizer com isso? Tire fotos boas. O que vocês precisam pensar? Local onde eu vou tirar essas fotos. Precisa ser um local limpo, bem iluminado, tá? Eu estou aqui pintando, então, eu estou no meu ateliê. A mesa vai estar, né, gente, aquela baguncinha básica. Vai ter tinta, pode ser que eu tenha sujado o meu azulejo ou meu papelão ou minha base de corte. Não é legal vocês tirarem a foto da sua peça numa base de corte sujo, em cima de um azulejo sujo. Isso não demonstra muita organização, tá? Então, o que vocês podem fazer? Olha, eu vou tirar uma foto, preferencialmente de dia, para que vocês não precisem utilizar o flash da câmera do seu celular, porque dessa forma vocês conseguirão, pelo menos, retratar boa parte do que é a peça ao vive a cores. Porque a gente sabe que, às vezes, tem alguma alteração de cor na foto, enfim. Então, coloca uma toalha, pode ser branca, ou aproveite a cor do móvel, de repente, se for um móvel rústico, com pátina, e coloque a sua peça lá, tá? Uma outra dica, faça uma ambientalização nessa foto. Ai, Pamela, eu não sei criar cenário, enfim, nada disso. Um exemplo bem simples para vocês. Eu estou com essa caixinha de batom em mãos. Como que eu posso fazer essa peça ser uma peça desejável? É simples. Se ela é uma caixa de batom, eu tenho que tirar foto com batons dentro aqui, ou, de repente, do lado de peças de maquiagem, enfim, estojos de maquiagem. Algo que remeta ao batom. Se for uma caixa de chá, por exemplo, vocês podem colocar caixinhas dentro da caixa de chá, ou sachês de chá. Se for um porta-cápsulas, coloquem as cápsulas, coloquem do lado de bule, de xícaras. Tentem fazer isso, porque a intenção de tirar a foto é mostrar para o cliente, ou para um amigo, para alguém, como que essa peça poderia ficar na decoração dessa pessoa, ou como ela poderia ser usada. Seria uma sugestão de uso. Então, essa foi a dica de número 3. Vamos agora para a dica de número 4. Participe das redes sociais. A maioria das pessoas tem páginas pessoais no Facebook, Instagram, Twitter, enfim. O que eu estou dizendo aqui nesse tópico? O legal é vocês terem uma página específica para o trabalho de vocês, ou para o hobby de vocês. Eu sei que algumas pessoas costumam divulgar o artesanato nas suas páginas pessoais. Então, coloca lá. Aí, a sua postagem vai ficando lá embaixo, porque aí você colocou fotos de um fim de semana, colocou fotos, não sei, gente, de bom dia, de mensagens de motivação. Então, vocês têm que ter foco. Eu vou fazer artesanato como hobby ou como profissão para ganhar uma renda extra? Desvinculem o seu trabalho da sua página pessoal. Tenha uma página específica para isso, porque aí vocês vão mostrar um pouco mais de profissionalismo. Lá naquela página pessoal, coloquem fotos de churrasco que vocês foram, coisas pessoais, coisas da vida de vocês, que vocês querem compartilhar com amigos e conhecidos. Mas na sua página de artesanato, só publique coisas de artesanato, combinado? Estou ali fazendo uma peça para dar de presente. Tiro uma foto para gerar um engajamento. Coloca, olha pessoal, aceito encomendas, estou fazendo uma peça para presente. Querem ver o resultado final? Eu sei que é complicado a gente conseguir se adaptar a essa nova rotina, porque é mais uma ferramenta para a gente conseguir administrar no dia a dia, mas é muito importante. A sua página pessoal, você pode utilizar para divulgar os seus trabalhos, sim. Mas, por exemplo, eu tenho a minha página do Pan Ateliê no Facebook e no Instagram. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, procurem lá. No Pan Ateliê no Facebook e no Instagram. Eu vou deixar os links aqui para vocês também na descrição do vídeo. Então, eu posto lá, vamos supor, uma encomenda entregue. E aí eu compartilho no meu perfil pessoal, porque às vezes os amigos que eu tenho no meu Facebook, eles não me seguem na minha página de trabalho. Então, vendo alguma postagem, às vezes essa pessoa pode se interessar, começar a seguir a página do Pan Ateliê, ou encomendar, ou me perguntar mais sobre o assunto. Então, antes de criar essa página, é interessante você já conseguir tirar fotos boas e começar a divulgar aos pouquinhos. E o objetivo pessoal de ter essa participação em redes sociais é ampliar o seu leque de oportunidades aí para ter clientes, para poder atender. Por quê? Às vezes você tem no Facebook pessoas que você conhece, mas que você não vê com frequência, não moram perto da sua casa, as pessoas até podem morar na mesma região, na mesma cidade, mas você não encontra com frequência. Quem sabe essa pessoa que você não encontra com frequência está procurando alguma peça artesanal, algum presente. Já pensou nisso? Então, é bom participar das redes sociais, sim. Às vezes, vocês conseguem divulgar melhor lá do que indo de porta em porta. Então, é sempre bom ter isso em mente. Eu quero divulgar pessoalmente e também online, porque hoje em dia a gente consegue atender muitas pessoas online, tá? E dentro desse tópico, eu vou colocar uma etapa como se fosse 4.1, tá bom, gente? Porque o assunto que eu vou falar agora ainda está dentro deste Participe das Redes Sociais. Esse 4.1 aí seria Faça postagens regulares. O que significa fazer postagens regulares? Tentem postar uma vez por dia. Se você não tiver peças prontas para postar uma vez por dia, como eu falei, tirem a foto, por exemplo, de uma caixinha em MDF cru, e o papel que você vai usar, ou o projeto e coloca iniciando o projeto novo, querem ver o resultado, ou vocês colocam começando mais uma encomenda, e depois vocês postam o depois. É legal fazer essa comparação, porque às vezes as pessoas não têm a real dimensão do quão trabalhoso é fazer uma peça em artesanato. Então, vocês mostram uma caixinha MDF cru e a caixinha pronta. A pessoa fala, uau, que transformação. É uma forma também de as pessoas reconhecerem mais o nosso trabalho e falarem, gente, que arte maravilhosa, que transformação. É um jeito também de falar para as pessoas que nós temos muita criatividade, tá? E colocamos sempre em prática o que nós gostamos de fazer. Um outro ponto muito importante é tomem cuidado com essas postagens diárias. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, se a página de vocês é para divulgar o artesanato, o trabalho de vocês, ou o hobby, enfim, não fiquem fazendo aquelas postagens de mensagens diárias. Bom dia, blá, 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 boa tarde, boa noite, flores. Gente, isso não chama a atenção das pessoas. Vocês têm que, como eu falei, ter foco. Se a página de artesanato, eu vou deixar essas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, para a minha página pessoal. Se eu quiser, de repente, divulgar uma mensagem legal, de motivação, na minha página pessoal. A minha página do ateliê, do artesanato, é só sobre artesanato. Vocês podem, até na sua página de artesanato, divulgar alguma dica de decoração, ou até mesmo uma videoaula, o que vocês quiserem, tá? Mas não percam o foco, porque isso é muito importante. E vamos agora para a etapa de número 5, que é a última etapa, que no meu ponto de vista, ainda é uma etapa, uma dica muito importante. Tenha um cartão de visita, ou um cartão com contato. Bom, o que eu acho disso, gente? Por que eu deixei essa dica, ou essa etapa, por último? Porque aqui você vai precisar colocar informações como telefone, de repente endereço, se você tiver um local que você tenha uma lojinha, tem que ter um endereço, tem que ter contatos de redes sociais. Por isso que a parte de participar de redes sociais, veio antes dessa etapa. Porque se você fizer o cartãozinho antes, depois você vai precisar alterá-lo, ou mandar algum cartãozinho extra, falando, olha, vocês me encontram em tal lugar, em tal lugar, por exemplo, vocês me encontram no Facebook, esse é o endereço, no Instagram, esse é o endereço. Eu vou mostrar meu cartãozinho para vocês, para vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui eu coloquei Pan Ateliê Artesanato, aí tem o meu telefone para contato, página no Facebook, Instagram, e aqui eu coloquei Artesanato e Decoração, tá? Pan Ateliê Artesanato e Decoração. Na parte de trás, eu coloquei algumas das coisas que eu faço, então temos aqui, letras e nomes para festas de casamento, caixa para bijuterias, kit de bebê, porta-chaves e muito mais. Eu escrevi bastante coisas aqui. O legal é vocês tentarem fazer um cartão o mais clean possível. O que significa clean? O mais limpo possível, sem muita informação. Então, na parte da frente, eu deixei aqui as informações de contato, e aqui é um pouquinho das coisas que eu trabalho. E isso pode se alterar com o passar do tempo. Quando eu fiz o meu cartãozinho, por exemplo, eu não fazia garrafas decoradas de artesanato sustentável. Hoje eu faço. Será que tem a necessidade de eu fazer outro tipo de cartãozinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o que vocês precisam avaliar? Quais são os itens que tem mais saída para vocês? Ou os itens que você quer focar realmente? Vamos supor que você queira fazer apenas kit de bebê ou itens voltados para esses temas, para decoração de quarto de bebê. Então, coloquem no cartãozinho. Isso é muito interessante, tá? O cartão de visita é legal porque, às vezes, a pessoa não está com o celular ali na mão para entrar na sua rede social ou para anotar o seu telefone para contato. Ou também você entrega cartõezinhos a mais para os seus clientes e pede para as pessoas divulgarem. Então, é aí mais uma ideia para vocês, mais uma dica que, para mim, dá super certo. Então, o que eu faço, Pamela? Vamos supor, eu vendi essa caixinha de batom. Aí, eu vou colocar dois cartõezinhos dentro da caixinha. Por que dois cartõezinhos? Um fica para a cliente que adquiriu a peça e o segundo, ela pode dar para uma amiga, para alguém, ela pode nos indicar. Nada melhor do que uma divulgação boca a boca, né, pessoal? Para que o nosso business cresça, para que tenhamos mais clientes. Ai, Pamela, mas eu não sei trabalhar com arte, eu não sei fazer um logo, eu não sei fazer nada disso. Não tem problema, vocês podem fazer um cartão simples. O meu aqui, eu coloquei flores e tudo mais, mas vocês podem fazer de maneira simples, desde que tenham as informações básicas, o seu contato, as suas páginas nas redes sociais ou o e-mail, enfim, o que vocês têm de formas para que as pessoas entrem em contato, tá? Não precisa ser uma coisa linda, assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer porque eu não sei fazer isso, tá? Então, ou vocês podem procurar em gráficas, pessoas que fazem design, aí vai de gosto, vai do que vocês também conseguem pagar, né, gente? Porque, às vezes, desenvolver o logo para quem está no comecinho é um custo um pouquinho alto, tá? Então, não se preocupe com relação a isso. Se você não saber fazer, pague alguém para fazer ou faça uma coisa bem simples, tá? O intuito aqui é ir um cartãozinho junto com as suas peças ou se alguém te perguntar, você já tem um cartãozinho para dar, para divulgar. Às vezes, a pessoa na hora não entra em contato, às vezes, ela não compra a sua peça na hora, mas pode ser que no momento que ela precisar de um presente, ela vai lembrar de você. Então, a ideia aqui é ser lembrado. Quem é lembrado tem sempre uma encomendinha, sempre uma peça vendida, tá bom, gente? E dentro do cartão de visitas ou do papelzinho para divulgação, vocês também podem ter um carimbo com a marca de vocês. Como vocês já observaram em diversas videoaulas aqui no canal, as minhas peças sempre saem carimbadas, mas o carimbo também é um investimento um pouquinho alto. Então, o meu conselho para vocês é façam primeiro o cartão de visita, porque aí vocês conseguem fazer um volume grande, né, encomendar na gráfica, de repente, 500 cartões e até vocês acabarem com esses 500 cartões vai demorar bastante. Ou não, né? Esperamos que não. Esperamos que a gente consiga entregar todos os cartões e fazer bastantes contatos e bastante divulgação do nosso trabalho. Vamos recapitular, então, as cinco dicas que eu passei para vocês de como divulgar o seu artesanato? Dica de número 1, fale ou mostre para pessoas conhecidas, pessoas à sua volta, o que você faz. Não foquem apenas em produção, aí eu preciso pintar, pintar, pintar. se vocês só focarem nisso e não focarem em divulgar, vocês só vão acumular materiais. Então, vocês têm que mostrar para as pessoas sim e falar com orgulho. Faço peças personalizadas, faço presentes criativos, faço peças decorações para casas, peças únicas. Valorizem o seu trabalho em primeiro lugar, porque depois vocês serão valorizados consequentemente. dica de número 2, presenteie pessoas. Presenteie pessoas que vocês gostam com as suas peças de artesanato, porque isso também é uma forma de divulgação. Vocês conseguirão, de repente, até ter encomendas ou peças vendidas à pronta entrega por presentear alguém especial. Dica de número 3, tire boas fotos das suas peças. Procurem sempre tirar fotos em uma mesa ou ambiente limpo, organizado, com boa iluminação e também com a peça ambientalizada. Se for uma caixinha de batom com alguns batons dentro, se for um porta controle com alguns controles dentro. Dessa forma, vai criar uma expectativa, um desejo de aquisição das suas peças quando você mostra para que elas servem. Dica de número 4, participe das redes sociais, tenha páginas específicas para o seu trabalho, mantendo sempre o foco e a dica de 4.1, tenha postagens regulares com informações relacionadas ao seu artesanato. E a última dica, dica de número 5, tenha um cartão de visita, um cartão com informações pessoais. Dessa forma, você pode entregar esse cartão para pessoas interessadas que futuramente podem te fazer encomendas ou adquirir peças suas à pronta entrega. E aí, vocês também podem mandar junto com a peça de vocês, tá bom? Ou tenham futuramente um carimbo também com a sua marca para carimbar todas as suas peças. Bom, pessoal, a ideia principal desse vídeo que eu trouxe para vocês aqui foi falar sobre divulgação mais pessoal para que vocês conseguissem fazer até vendas presenciais. Então, são essas 5 dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu quero saber se vocês querem também um outro vídeo falando de como vender o seu artesanato. Tá? Essas são formas de divulgação. E como vender o artesanato? Se vocês quiserem também um outro vídeo com esse tema, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês que eu só vou gravar se vocês me pedirem, hein? E se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, um comentário e não se esqueça de se inscrever, é claro, tá? Um grande beijo para vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!